Olá pessoal, bom dia! Pessoal, depois vou ensinar passo a passo como instalar a companhia Cigarrinha. É a melhor companhia que tem assim simplesinha, mas isso é difícil dar defeito, tá? Olha, eu vou fazer uma adaptação pra ela, tá? Primeira coisa, eu vou fazer porque na caixinha eu não vou instalar ela, a segunda da minha escada é 4x4. Vou fazer uma adaptação, vou tirar isso aqui e cortar direitinho pra encaixar aqui, eu já furei aqui com serra-copio, tá vendo? Depois eu vou ensinar passo a passo como fazer a ligação dela, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, se for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação automaticamente que sempre eu tô postando uns vídeos legais, respeito dessas instalações, dessas coisas, vale a pena, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço, tá? Cortando, ó. É só cortar direitinho com o estilete aqui, ó. Vou cortar direitinho agora com o estilete aqui, ó. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, terminar a instalação daquela campainha cigarrinha, vocês vêem aqui, eu adaptei aqui, coloquei um pouquinho de cola, porque a caixinha de passagem que eu tinha aqui era de 4x4, ela veio 4x2. Eu cortei ela, aí colei aqui, eu colei aqui com serra-copio, ó. O importante é que fica bonitinho aqui, ficou, ele ficou da hora. É de simplicidade, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a caixinha de passagem. Eu tenho que descobrir a vantagem daqui, ó. Se eu descobrisse aqui, o livro disjuntou, lógico, já vai ficar na minha campainha, uma fase, ó. A fase branca, eu vou aproveitar a fase branca, e vou ligar na minha campainha já aqui, ó. Aqui, ó, a caixinha de passagem, eu descobri 220, uma fase já ficou aqui. Ó, que simplicidade, vocês vão entender que legal. está aqui, na minha campainha, ó. Sobrou a segunda fase, essa segunda fase eu tenho que levar lá para o interruptor, na rua, no muro da rua, eu desci lá para o interruptor, certo? Ó, o retorno que eu estou queimando, a campainha tocar. Agora, vamos lá instalar o interruptor, a segunda fase. A segunda fase vai ser aqui nesse interruptor, tá vendo? Olha lá a segunda fase. O retorno está indo pelo marrom, tá? Tá vendo o retorno indo pelo marrom? A segunda fase, ó. Tá no preto, ó. Chegando, tá vendo? A segunda fase. Viu que simples, cara? É só achar as fases que você quer. Pronto, ó. Agora vamos escutar, botar lá para você escutar lá tocando. Eu vou vir apertar o interruptor, tá? Dá um toque dentro legal. Pode tocar.